A onda já virou marola. A gente não vai falar aqui nem do estudo das marés e nem tão pouco de grandes crises globais, econômicas e etc, mas particularmente do delivery no Brasil. Eu sou Sérgio Molinari, eu sou o meu canal no YouTube. A gente sabe que esse é um tema que sempre movimenta muito o interesse das pessoas, então a gente resolveu agora, nessa transição de 2022 para 2023, trazer um oxigênio, um repensamento sobre o delivery. Então vamos lá. Acho que a gente pode começar dizendo o seguinte, fazendo um flashback, dizendo, olha, em algum momento aí em 2021, alguma coisa assim, se falava muito do novo normal, que a gente debatia muito, a gente era um pouco contrariados em relação a essa ideia do novo normal, e se apontava muito o delivery como um bicho papão, alguém queria consumir ou representar uma parte muito grande desse mercado, do mercado de food service. E quem acompanha a gente aqui no canal, se você voltar para os vídeos que a gente falava sobre delivery, que a gente falava sobre dark kitchens e etc, a gente sempre ponderou que a gente estava vivendo uma grande onda, antes da pandemia, uma onda que tinha a ver com a conveniência, com a praticidade, com a novidade, com a tecnologia, com tudo aquilo que estava empurrando já o delivery, o take out e etc, antes da pandemia, e a pandemia arremessou o delivery para um patamar ainda muito mais alto. Só lembrando, em algum momento do ano de 2020, o delivery chegou a representar alguma coisa com 70%, até 80% do movimento do food service, porque os estabelecimentos estavam fechados, as pessoas estavam em casa e etc, tudo isso você lembra. Mas a gente sempre comentou que o delivery iria encontrar um patamar que parecia, ou que pareceria ser meio que um platô, um teto para um determinado ciclo, grande ciclo desse mercado de food service. E é isso que a gente entende que aconteceu. A gente tem evidências disso, vou citar pelo menos duas. Uma que é a gente comparar o número de pedidos aproximado do iFood, na metade do ano passado, na casa de uns 60 milhões de pedidos por mês, e nesse ano, na casa de 70 milhões de pedidos por mês. É crescimento? É. Tem aproximadamente 15%, talvez 16% de aumento do número de pedidos. Mas a gente tem que lembrar que o mercado de food service como um todo cresceu em termos reais, pelo menos 11% esse ano. Em termos nominais, se eu colocar a inflação junto com isso, acima de 20% ou perto de 20%. Então, só para pegar o exemplo do grande cara, do grande player entre os agregadores, alguém que representa mais de 80% do número de pedidos dos agregadores no Brasil, que é o iFood, ele dá um sinal de que a velocidade de crescimento do delivery parece já ter se equilibrado, se equalizado com o crescimento do mercado como um todo. Uma outra evidência que a gente gosta de trazer é sobre estabelecimentos que a gente acompanha no seu DRE, no seu detalhamento de receita, nos seus indicadores de desempenho, por conta de projetos que a gente realiza regionalmente, alguns deles em parceria com o SEBRAE, em que a gente identifica, comparando primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2022, a gente percebe reduções que vão de 2 até 4 pontos na importância do delivery dentro do faturamento total dessas empresas. Então, efetivamente, seja olhando para o grande agregador de pedidos desse mercado, seja olhando bem no micro, nos estabelecimentos que praticam delivery, o balanço entre delivery e venda presencial, atendimento presencial, delivery perde um pouco de fôlego, atendimento presencial recupera a importância, recupera a participação. Falando agora, ou trazendo uma outra evidência desse novo patamar, tem uma pesquisa recente do Cantar, que mostra que, nesse momento, a gente já tem uma penetração do delivery nas famílias brasileiras da ordem de 89% das famílias. E ele já aponta que 32% dos lares realizam pelo menos um pedido por semana pelo delivery. Ou seja, penetração a maior de todos os tempos, frequência de consumo a maior frequência de todos os tempos. Então, quando a gente junta tudo isso, o que a gente propõe aqui é a gente considerar, ou a gente reavaliar um pouco aquelas expectativas que se tinham até um tempo atrás de que o delivery continuaria crescendo em uma taxa muito maior do que o mercado, porque isso já não acontece mais, isso já significa uma mudança do nosso entendimento do delivery e do nosso entendimento do negócio de alimentação como um todo. Por que esse tipo de coisa está acontecendo? Ou por que a gente vê essa reacomodação do food service? Primeiro, as pessoas têm demonstrado claramente que elas voltaram a ter o gosto, o desejo, o prazer por consumir fora de casa, não só pelo que elas consomem, mas pela interação social. O segundo ponto crítico é a retomada do consumo em função das pessoas estarem cada vez mais na rua, trabalhando, estudando, em compras, resolvendo problemas do cotidiano, etc. E, consequentemente, tendo que fazer lanches ou refeições fora de casa. Um terceiro ponto é, o trabalho presencial vem se recuperando a cada momento, a cada mês. O trabalho híbrido continua forte e parece que ele realmente vai se estabelecer como uma base bem importante do modelo de trabalho atual. E o que diminui significativamente, mês após mês, é o trabalho puramente no regime de home office. Ou seja, mais pessoas voltando aos escritórios, o híbrido equilibrando consumo em casa e consumo também fora de casa, diminuição do home office, aumento do consumo no food service ou consumo fora de casa. Eu acho que aqui vale a gente considerar o seguinte, ao mesmo tempo que a competição ou que a concorrência é um elemento delicado, porque obriga a gente a ser mais profissionais, mais qualificados no que a gente oferta ao mercado, por outro lado, essa oferta que chega até o consumidor, ela está cada vez mais qualificada. O consumidor acaba tendo à sua disposição mais ofertas, acaba tendo mais opções, acaba tendo mais novidades que empurram esse consumidor para o consumo dentro dos estabelecimentos. E o último ponto, obviamente, a pandemia, em que pese a gente está vivendo algum momento um pouco delicado, de alguma retomada, de uma curva de contágio, de uma nova pequena onda, esperamos que uma pequena onda, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar que a pandemia, ela efetivamente, ela está muito afastada, nesse momento, de provocar restrições ou limitações no consumo presencial. Então, a junção desses cinco elementos que eu citei, promovem essa retomada do consumo presencial. E vale comentar, a gente ainda tem, neste momento, 2022, com aquele crescimento que a gente falou, é de uma ordem de 11% em termos reais no mercado de alimentação como um todo, a gente ainda tem um mercado um pouco inferior ao tamanho desse mercado de 2019. Ou seja, é muito provável que a gente continue tendo uma recuperação do consumo no food service e, nesse momento, priorizando o consumo presencial mais do que o delivery. Mas, resumindo, se eu puder deixar aqui quatro mensagens que estão associadas ao momento do delivery no negócio da gente no food service, eu diria, primeiro, ele para de crescer, ele já não cresce mais do que o mercado, porém, a fatia dele, na ordem de 14% ou 15% do food service, deve se manter, pelo menos por um bom ciclo, um ciclo de alguns anos. em alguns segmentos, obviamente, esse percentual é bem maior, em alguns segmentos, isso é bem menor. Um outro ponto é, o delivery, ele tem passado por uma acomodação, por exemplo, do número de estabelecimentos. Ele está passando por uma situação de, uma certa purificação, uma certa seleção natural por parte do próprio consumidor. Então, o consumidor está ficando mais exigente e ele está fazendo opções em cima de marcas, de produtos ou de abordagens que ele entende melhores do que as anteriores. Então, se por um lado, o delivery não está crescendo numa taxa galopante, por outro, ele está crescendo em termos de exigência de qualificação para as empresas que atuam nesse segmento do food. E como a gente está fazendo sempre esse vai e volta entre delivery e presencial, o terceiro ponto que eu queria colocar aqui é, uma estratégia inteligente de delivery também deve beneficiar o consumo presencial da mesma forma que a tua atuação presencial ou teu atendimento presencial também deveria impulsionar o teu delivery. Então, aí tem um cross, tem um cruzamento de estratégia de delivery e estratégia presencial que os dois deveriam ser pensados individualmente, mas de alguma forma que eles, um incentive o outro, que um estimule o outro. E o último ponto é o seguinte, delivery é delivery, presencial é presencial. desde análise de resultado, desde planejamento, passando por estratégia de comunicação, passando por como captar cliente ou como reter cliente, o delivery precisa ter estratégias próprias, planejamento próprio, análise de resultado, acompanhamento de resultado próprios. Por quê? Porque a dinâmica dessas duas formas mais genéricas, presenciais e pelo delivery, elas demandam que a gente efetivamente se especialize. Ou seja, querer só duplicar a estratégia ou a tua forma de atuar no presencial e fazer uma adaptaçãozinha para o delivery não vai funcionar, da mesma forma que o contrário também não. Então, colocados esses quatro pontos, são para mim os quatro elementos mais importantes para você pensar o delivery, vamos considerar o seguinte, tem um 2023 chegando, que vai ser um ano bastante intenso, lembrando nos outros vídeos que a gente está falando sobre o cenário para o ano que vem, que vai ser um ano com crescimentos menores do que a gente viveu em 2021 e 2022. Então, caprichar na tua estratégia de delivery e encontrar exatamente a forma e o tamanho adequado para o teu negócio para você, vai ser alguma coisa fundamental para você tirar o máximo do teu 2023. É isso. Obrigado.